O partido republicano brasileiro não tem foro privilegiado, a representação vai ser analisada por um promotor de justiça de salvação. Abre o dia que não tem uma condenação terá, mas que nem há mais um passo para os personagens e senhores, acho que posso ser julgado que é a justiça do país julgar um homem como eu. Abre o dia que não tem uma condenação do mundo, saibão que não tem uma condenação ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL